Oi pessoal, gente Hoje eu vim mostrar pra vocês Que isso acontece com todo mundo Tipo assim, a gente sempre é a pessoa mais cagada que tem, né? Eu todo feliz Todo mundo postando foto de Valkyria na Florida E eu falando assim Meu primeiro botão já Já veio Aí, olha que bonitinho Pra mim, logo iríamos ter flor Iriamos ter A minha primeira Valkyria na Florida da estação Uma Vinicolor que eu gosto pra caramba, né? Aí o que acontece Ó, vou chegar mais perto Abortou o botão, pessoal Abortou O botão já tá murchando Então Não vou ter a minha primeira Valkyria na Florida ainda Isso é triste, gente? Isso é muito triste, né? Imagina Você é louco pra você postar uma foto de uma Valkyria na Florida E é uma que você gosta ainda Aí aborta o botão Fazer o que, né? Mais bola pra frente Esperar Se Deus quiser ela vai brotar de novo E vai florir, né? Porque na última estação ela floriu duas vezes Então Tomara que Em outra frente ela pegue e brote E flore É triste? É muito triste Então eu tô bem, tipo Não vou falar decepcionado Porque isso acontece Mas a gente se decepciona um pouco, né? A gente tá esperando a floração e Puf! Não flore Aborta Mas tá aí Pelo menos ela tentou florir, né, pessoal? Pior seria se ela nem tentasse florir Então isso é um ponto positivo pra ela Que ela tentou Abortou? Abortou Mas tá aí Aí você vê Por que esse botão tá assim? Eu já perdi botões, pessoal De acumulo de água aqui Então eu Deu uma desencapada Aí ele Ele tava pequenininho ainda Aí ele saiu daqui Eu dei uma desencapada aqui, tá, pessoal? Aqui eu larguei Aí ele foi indo E eu não sei se algum inseto veio E deu uma beliscadinha O que aconteceu? Mas Minha primeira Valkyriana Não vai florir agora Vamos esperar a próxima, né? E ainda não tem nenhuma Que eu tô vendo assim É sinal de botão Aí a gente vê Às vezes uns negócios assim, ó Tá vendo? Mas você tá vendo Que ela ia Mas ela não Não Como que eu vou dizer? Ela vai dar tipo Um talinho assim É igual esse aqui, ó O anterior aqui, tá vendo? E não vai florir Tem algumas que tá assim Ó Outra aqui, ó Tá vendo? Essa aqui é uma semiálvula Ela deu esse talinho, ó E não floriu Então vamos aguardar E esperar Que pelo menos uma Venha a floração logo, né? Que eu tô bem ansioso Pra minhas Valkyrianas Começarem a florir, né? E é isso, pessoal Que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje Gostou do vídeo? Se inscreva no canal E até a próxima